Leonardo Berger, da Rádio Pachola, aqui do Rio Grande do Sul, torcedor gremista, que vai te acalentar, torcedor do Cruzeiro. Aqui é o legado celeste, torcedor cruzeirense, e vai calmar seu coração, torcedor do Grêmio. Gabriel Grando é bom goleiro. Vamos começar por aí, tá? O Gabriel Grando é bom goleiro. Rafael Cabral não pega nada. Vamos começar daí. Rafael Cabral não pega nada. É ágil, ele é um goleiro de 24 anos, 1,92m ou 1,93m, agora não tenho certeza, mas ele é bom goleiro. Ele é ligeiro, quando você menos espera, ele falha, ele tem 33 anos, 1,85m, 1,86m, não tenho certeza agora. É um goleiro, ano passado na Copa do Brasil, ele foi decisivo com o Grêmio, contra o Cruzeiro, especialmente no jogo de volta, pelas quartas de final, depois, perdão, nas oitavas. Ano passado, ele foi decisivo, não tem campeonato específico, basta ser contra o Atlético Mineiro. Se ele encara o Hulk, é gol deles, de longe, de perto, principalmente de longe. Nas quartas de final contra o Bahia, ele pega dois pênaltis na decisão, contra o Flamengo, na semifinal, no jogo de rida, ele pega um pênalti do Gabigol. Então, ele é bom goleiro, só que a torcida do Grêmio não deu segurança pra ele, porque no ano passado, os números mostram isso. Ele teve um campeonato brasileiro bem ruim, ele teve uma média de 1,6 gols tomados por jogo. Ele jogou 31 partidas com a camisa do Grêmio no ano passado, só que o Grêmio, defensivamente, era deficitário. E a torcida do Cruzeiro deu segurança pra ele. Inclusive, a gente queria escoltar ele até com fins, pra poder pegar o avião e ir embora de BH. Mas não deu certo, ele continuou aqui. Mas agora vocês estão levando embora. Então, tô acalentando, tranquilizando, calmando o coração de vocês.